O assessor de futebol do Grêmio, Marcos Quitolina, falou ontem sobre a renovação de contrato com o Renato e se as vaias ao técnico podem influenciar na decisão dos dirigentes. Quando nós começamos a discutir a renovação do Renato, isso faz praticamente 30 dias, 25 dias, o Grêmio não tinha situação definida do Grêmio. Se o Grêmio ia ser campeão da Copa do Brasil, ou se estaria fora da Libertadores. E se começou uma negociação com o Renato, mostrou-se que as duas partes têm interesse. Em renovar os contratos. Agora um contrato depende de várias causas. Tem vários assuntos a serem tratados dentro de um contrato em vários pontos. E o Grêmio está tratando isso com cuidado e devagar, trabalhando em cima de cada causa delas. A vaia do torcedor pode fazer com que a direção recue e daqui a pouco procure um novo técnico para 2014? Nós não vamos avaliar a situação do Renato de qualquer técnico. Pelas vaias de um jogo. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Renato ser vaiado. É normal um torcedor, em certos momentos, ficar irritado com o jogo e tomar a posição que tomou. Agora isso não vai passar pela renovação do Renato, nesse momento que aconteceu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.